Vê aí, Haddad. Porra é essa, irmão. E aí, vim com a R. Tá de sacanagem, né, irmão? Rebeca, o novinho está louco para te mostrar um rolê. Irado nas águas de Geri. Aproveitem. Bom rolê, meu parceiro. Belo do filado da puta. Fé? Com certeza, a gente vai se lambir, com certeza. Nesse paraíso aqui, só eu e ela. Tem tudo pra... pra rolar, né? Juiz, hein, novinho? Dá uma mãozinha. Hum. Haddad. Até mais tarde, pô. É, moleque. É, pô. Agora o bagulho virou, irmão. Ela quer ganhar. É isso. Tava achando que era colônia de férias? Isso aqui é pros fortes. Nossa, eu queria muito andar jet ski. Queria muito. Eu curto muito a adrenalina e foi muito especial. Ainda mais aqui, né? Ingeri. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, foi vai. Virada. Virada. Ó, eu sou um gentleman. Seja bem-vinda. Obrigada. Salve-se quem puder. Que romântico. A resenha é sempre bom, né, cara? Eu sou resenha pra caralho, né? O que você tá esperando aí? Nessa tua passagem? Hum, tô esperando me divertir um pouquinho. Já chegou lá falando de vingança. Falei... Vamos ver, né? Se vai acontecer ou não. É tal da vingança. Pode começar agora. De quem eu eis? É do Haddad. É do Haddad. De quem é? De quem é? De quem é? Eu te fudei. Eu te fudei. Ó o beijo, meu beijo. Eu te fudei, meu beijo. Pô, acho que o Haddad tá meio sem saber o que fazer. O moleque já chegou cuspindo de vingança, já botando tudo na cara. Mentira. Que isso, mano? Ela vai fazer coisas pra tentar me atingir de qualquer maneira. E aí, mozão, aí sentou. Aí, no ovinho já mandou ela sentar com ele lá perto, pá. Aquela coisa toda, né? Já tava na maldade. Mas se ela já chegou ving e atingiu, meu irmão. Ela vai pegar o novinho. Já era. Ih, será que vai dar ruim? Você acha que ela vai tretar com a gente ou só contigo? Cara, eu... Eu nunca vi ela tretando com mulher assim, não. Mas não sei. Que a gente tá todo mundo convivendo 24 horas por dia. Tudo pode acontecer. Só de saber que tem uma ex chegando na casa, já percebi que as meninas ficaram um pouco divididas. Umas não querem nem saber dessa ex. Tipo, eu vou chegar já, não quero papo. E eu sou do time que, cara, deve ser muito ruim você chegar numa casa onde a galera já tá se entrosando. A única pessoa que você conhece é o seu ex. O que você quer? O que eu quero o quê? Você não falou que queria se divertir, curtir e tudo mais. O que é curtir pra você? O que eu tô falando agora é curtir eu e você. Eu nem cheguei na casa ainda. Acho que é as casas. Ó. Não vou agora. É, pô. Casa é daqui a pouco. Calma aí. Vamos ali. Vamos aqui um pouquinho. Vem cá que eu tô te chamando. E te quero. Olha que loucura. Ah? Se eu queria ficar com ela é óbvio. Quero ficar até com a minha sombra. Tô brincando. Calma, novinho. Bora. Partiu. Vamos lá. Beijo. Tamos aí. Tamos aí. Para descobrir coisas novas. Para me descobrir também como pessoa. A CIDADE NO BRASIL